Pode vir a meus queridos, né? Podem se assentar com um pouco de tempo. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Estava pensando agora mesmo o que significa uma mobilização para uma reunião cristã. Essa era uma das eras que Satanás mais desanima as pessoas. Para as coisas de Deus. O profeta Mambrana estava pregando, se me falo, memória brecha. Em dado momento da mensagem, ele parou e disse assim, Satanás está me dizendo aqui que as pessoas estão se cansando. Para eu parar. Nós somos o maior empecilho na igreja para a operação de Deus. E nós somos o canal mais fácil de Deus usar. Depende da nossa posição dentro da casa de Deus e da disposição também para ir à casa de Deus. Ontem nós citamos a mensagem um em um milhão. Aquela mensagem foi um divisor de águas para os pregadores principalmente. para saber como é que eles se conduzem quando eles estão no púlpito falando, na maioria das vezes, na grande maioria, para duas classes de pessoas. Pesado isso, não é? Mas foi Mambrana que disse. para que ele incentive a igreja para que ela esteja, para que ela seja aquele um em um milhão. Estava falando com a igreja de Belo Horizonte há poucos dias, falando sobre ele. Eu posso estar Judas e não ser um Judas. Eu posso estar cristão e não ser um cristão. Agora, eu posso ser um cristão. Ser um cristão é uma filiação. Estar cristão é um estado religioso. Ser Judas é uma semente errada. Estar Judas é um comportamento inadequado. Um comportamento inapropriado para mim, para você e para nós. Então, vamos pensar nestas coisas enquanto nós abrimos a palavra. Vamos nos portar como cristãos aqui dentro. Eu estou falando isso como se eu estivesse no meu próprio culto, porque nós estamos em uma escola dominical. Não há como pregar na escola dominical sem ser um professor. Um professor é um ensinador e um corregedor. E uma das qualidades da semente eleita é aceitar a correção. Uma das evidências, melhor dizer, não qualidades. Uma das evidências da semente eleita. Vocês se recordam quando Deus veio, entre aspas, sentiu a falta de Abel e que ele veio a Caim e perguntou para ele, cadê Abel? Vocês viram a reação de Caim? Ele resistiu a Deus na cara, vamos dizer assim. Diz assim, eu sou lá vigiador e o meu irmão, ele é de maior idade. Sei lá o que ele anda fazendo. Aí Deus falava, por que você está nervoso? Só perguntei, cadê seu irmão? Que nervosismo é esse? Só para eu perguntar, cadê seu irmão? Ele já estava botando para fora a sua culpa. Então, vamos nos portar como cristãos. Vou devagar. Quero agradecer a Deus pelo culto de ontem. Me fez bem, bem no sentido de sentir como se eu estivesse em Belo Horizonte. Estou vendo aí meus parentes lá de Goiânia. Goiânia e Uberlândia, né? A Zezé está ali. Ela é uma cristã sozinha lá em Uberlândia, viu, irmão João? Sozinha no sentido de pessoas ao seu lado. E ela tem... Ah, sim. Os irmãos vão mostrar. Lá em Araxá tem, viu, Zezé? Ele vai lá dar ceia. Você pode tomar ceia com ele lá. Cento e poucos quilômetros. Olha lá. Esses são os irmãozinhos lá. Fica em pé, Zezé, para te conhecer. Fica em Lídia. Aproveita e fica em pé. Essas duas são minhas irmãs. De sangue. Todas as duas mais velhas do que eu. E o Kleber também. O Kleber veio com elas, né? O Kleber é um cristão que tem aberto o seu coração para a revelação. As duas também. Mas o Kleber já está andando um pouco mais. E eu, amanhã, eu devo ir à Goiânia para tentar ajudá-los lá com a revelação da palavra. e alguns outros irmãos eram para vir, mas não vieram, não sei por que motivo. Olha, só parente meu é uns... Deve ser uns 10, né, Kleber? Não, digo, entre todos os parentes que estão congregando lá, que estão quantos? Mais ou menos 18. 18. Vixe. Muito parente, hein? Certo. Tá bom. E eu espero que eles todos estejam abrindo os olhos para esse momento. Eu vivo intercedendo por eles, como nós aprendemos ontem. Aproveitar enquanto a intercessão está em nós, porque lá fora não existe. É verdade. O profeta diz assim, Acabou o tempo da ignorância. Acabou o tempo da ignorância. Quando o cordeiro saiu do trono, tomou o livro fechado da mão do que estava sentado no trono e apresentou em Apocalipse 10. E abriu o livro, as eras terminaram ali, diz o profeta. E ele era filho de Deus dentro das eras para fazer intercessão. Para fazer intercessão em todos os sentidos. Mas, principalmente, pela ignorância da palavra que não veio na sua era, mas veio na era posterior. Como Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, Deus não podia condená-los por uma coisa que viria. Mas a coisa que viria já veio. Então, o tempo de ignorância foi embora. Ninguém é ignorante mais. Ninguém. Ninguém é ignorante mais. Mesmo porque Deus tem três Bíblias abertas e reveladas. Mas eu quero, antes de ler a Bíblia convosco, quero agradecer as pessoas que estão na internet. Belo Horizonte deve ter alguma me vendo. Se estiver vendo, está errado, porque devia estar na escola. Não é, Monjol? Devia estar lá na igreja. Mas, mesmo assim, eu agradeço. E todas as outras pessoas, através do país, todas, você vai ver, Monjol, você vai ver o tanto de internet ligada, de onde para cá. Não porque... Então, não por causa de mim, mas por causa da... Como que eu diria aqui, para não soltar uma palavra... É porque eles queriam ver se era verdade o que eles ouviram, sei lá. Olha, eu quero ler isso aqui, que eu falei ontem. Na festa das trombetas, sobre Raab, e eu disse para vocês que Deus me deu aquilo em uma meditação de madrugada. Ele, no parágrafo 166, 106, aliás, ele disse assim, lembrem-se, aquelas cidades, aqueles na cidade murada, não podiam sair no jubileu. no jubileu. Porque Levíticos 25 diz que se alguém vendesse uma cidade e ela estivesse cercada de muro e fizesse mais de um ano e meio, as pessoas não podiam resgatar o que estava lá dentro mais. ainda que fosse seu que estivesse lá dentro. Aí, o que aconteceu? Raab havia nascido lá. Ele havia nascido. Já fazia mais de um ano e meio que morava, mas os espias prometeram. Então, Josué teve que promover um jubileu. Ele teve que promover um cerco à cidade. Sete dias, sete horas, com sete trombeteiros, ao som do sétimo toque, a muralha caiu. O empecilho dela ser resgatada foi tirado. Tem alguma coisa em comum com você aí? Te diz respeito a alguma coisa? Não é verdade? A Bíblia, esse é o sétimo selo pregado em Josué. O sétimo selo revelado em Josué. A única coisa que derrubaria as muralhas organizacionais, os sistemas, era o toque da sétima trombeta. Agora, tem gente que reconstrói o muro. Lá em Josué, quando Jericó foi destruída, Josué parou diante das muralhas caídas e disse assim, se algum dia, se algum dia alguém se atrever a reconstruir esse muro, no dia que ele botar o primeiro tijolo, o seu último filho morrerá. E no dia que ele terminar o último tijolo do muro, o seu primogênito vai morrer. E o homem que reconstruiu perdeu o primogênito e o último filho. É a morte, é a maldição da reconstrução do sistema religioso nas denominações, nas igrejas. Muita gente, na abertura da palavra, na mensagem do profeta, fizeram o sistema. Vocês moram perto do Jericó, reconstruído. Aqui, bem perto, tem o Jericó reconstruído. E esta maldição, ela é vigente para hoje. Você tem que sair do sistema. Enquanto a muralha foi derrubada, porque virão os reconstrutores da muralha. São aqueles que rejeitam a palavra, são aqueles que rejeitam a abertura dos sete selos e do sétimo selo. Essa é a Bíblia se repetindo. Hoje tem-se cumprido esta escritura. Na verdade, abre seu coração para a palavra, que ele vai ficar bem maior do que ele é. Ele vai caber toda a palavra dele. Amém? E quero agradecer, porque hoje é o último culto que eu vou pregar, quero agradecer ao irmão João e vocês, pela esposa dele, especialmente, pela hospedagem, pela... Ele perguntou se eu queria ficar no hotel ou na casa dele. Adivinha onde eu escolhi? Claro que ficar perto dele, nós ficamos repartindo as megalhas, não é, João? Esse é o homem que o irmão Brana viria e gostaria. de andar com ele. O irmão Brana, uma vez, estava em um boteco lá, o irmão Brana foi em um boteco tomar um lanche e entrou uma mão forte, não que o físico seja um padrão de veracidade, mas entrou um homem autêntico lá. Não era cristão, não. E o irmão Brana sabia admirar as coisas, sei só que o homem parece que bebeu uma cachaça, ele deu uma cusparada no piso, mas daquela, meu, rá, que toffe. Ih, irmão, vou te contar, os pomadinhas, tudo com nojo. O irmão Brana não fez uma careta, você quer, sabe o que ele falou? Eu falei, só o irmão verdadeiro. Usar uma alfadinha, limpou até os respingos do smoker, do traje a rigor, não é, meu, joelho? Às vezes a gente veste um traje a rigor na gente, é hipocrisia. Está de traje a rigor, mas se virar o cedo de cabeça para baixo não cai nem um centavo. Pobre vestido a rigor. Pobre de espírito vestido a rigor. Não é, você? Aleluia. Por isso que ser o que é, ser o que é diante de Deus é uma maneira dele erguer o cedo para você. É o gosto do rei. O primo de, o tio de Esther, mais do que o rei mandou a mulher embora, mandou a denominação embora, a denominação já estava criando o feminismo dentro da palácia do rei, querendo se emancipar, querendo que a vontade dela sobrepusesse a vontade do rei, do rei Açoeiro. Aí o rei queria que outra esposa e conseguiu o Esther. Mas na apresentação da Esther, mandou o que falou, não entra, não apresenta, de qualquer jeito, você veste a roupa que ele gosta, você sabe que tem roupa que Jesus não gosta. Ele não gosta de roupa que mostra a entrada do seio, ele não gosta de roupa de manga curta que você levanta o braço, aparece sua axila descoberta. Ele não gosta de roupa que você é comprida, mas aqui, nessa região, ela é apertada, porque, às vezes, ela se torna mais sensual do que o feminismo sai. O rei não gosta dessas coisas. Não gosta mesmo. Não gosta de determinados cortes de cabelo de alguns homens. Ontem eu falei aqui, pensei que está lá na minha igreja, irmão João, não que eu tivesse visto aqui, não vi, graças a Deus. Mas você já viu como é que Satanás domina a massa, impondo as coisas? E a maioria das modas que surgem, elas são editadas, pensadas, elaboradas, por estilistas homossexuais. A maioria não, é o 99,9999. Então, nossos netos, nossos filhos, já têm que ser criados fora desse sistema mundano, que está condenado e só o fogo vai dar jeito nele. Quando Deus entrou em Jericó para tirar a rabia, olha que coisa importantíssima. Quando os espias entraram em Jericó, as pessoas não conhecem a Deus. Não conhecem. Nesta mensagem sobrenatural, a Mombana fala uma coisa, ele diz assim, escuta aqui, pregador, você não tem vergonha, não, de amenizar a mensagem com medo de ferir seu povo? É forte, não é, irmão? Ele falou, o que você tem que falar, fale. E vai surtir o efeito na semente. Quem não tiver semente, vai se, vai ressentir, vai embora. Aí, eles conhecem a Deus, eu sempre tenho dito isso, vocês já devem ter me ouvido falar isso muitas vezes, Deus só é movido por dois sentimentos iguaizinhos e equitativos, quer dizer, equiparativos, dois só. Deus não tem afeto, nunca teve. Jesus nunca demonstrou nenhum afeto, ele só demonstrou amor e justiça. O mesmo Deus que ama com a maior intensidade, é o mesmo Deus que mata com a maior intensidade. a maior. Eu não sei como é que o católico já tem coragem de venerar e até adorar a Maria, porque Jesus dava cada chamada na pobre da Maria, que ela murchava, ia lá para o canto, assim, ó. quando ele estava pregando uma vez, ela tentou interromper, mas ele falou uma coisa para ela, que se eu falasse para a minha mãe, isso ia me chamar sem educação. Ela queria que ele transformasse a água em vinho fora de hora, e falou assim, você tem alguma coisa com a obra de Deus? Fica no seu lugar. Outra hora, ela tentou tirar ele de uma reunião, e tem gente assim, eles não veem na reunião, ainda querem tirar os outros. Ela tentou tirar ele de dentro de um puto, ele pregando, e um pichando para a litória, a túnica de Jesus, 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 cortando a mensagem. Uma hora, ele olhou, falou, o que foi? Eu falei assim, sua mãe, mas seus irmãos estão lá fora te chamando. Ele falou assim, em outras palavras, se eles fossem, de fato, minha mãe e meus irmãos, eles teriam vindo com você. Ah, eles teriam. Eles estariam aqui, dentro comigo. Então, ele disse assim, eles, nesse momento, eles não estão meus irmãos e nem minha mãe. Não estão. Então, na entrada em Jericó, quando ele foi retirar a Raabe, sabe o que Deus falou para o soldado? Ele disse, entre em Jericó, mate o velho, o homem novo, a mulher, o rapaz, a moça, a criança, o cabrito, o jumento, a égua, o cavalo, o gambazinho que eles criavam, matou tudo. matou tudo. Aí, o babá diz assim, você pensa que é outro Deus que nós servimos? Não é? O mesmo Deus que está apaixonadamente, como nós lemos por mim, se eu estiver enquadrado, é o mesmo Deus que está com a maior vontade de meter fogo na minha cabeça. As pessoas têm que entender, têm que conhecer a Deus. As pessoas não, nós todos, Deus me livre-se. A gente não pode ser excluído de uma coisa dessa de jeito nenhum. igreja é uma casa de correção. Igreja é uma casa de correção. Ela não é uma delegacia e nem uma penitenciária. Mas ela é uma casa para não deixar ir para a delegacia e nem para a penitenciária. Ela disponibiliza a graça através da palavra falada, da palavra aberta, do estendimento da mão. Por quê? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que uma pessoa dentro de uma areia movediça, a outra lá dentro, não salva ela. Se você estiver junto, se eu cair os dois, a mãe e o filho na areia movediça, a hora que ela pegar para fazer-se com ele, é a mesma força que ela exerce para erguer, e é a força que enfia ela para dentro. É a mesma proporção de força. Eu, para tirar um parente meu, darei a movediça, eu preciso estar fora do posto de darei e estender a mão. Agora, se ele não quer pegar a minha mão, se ele não quer nada com Deus, aí entra Deus encarne e não tendo afeto. A primeira palavra que Deus deu em forma de condição para Abraão foi separa da parentela. Ele chamou Abraão quando Abraão disse, senhor, sai da sua parentela. No capítulo 12, no capítulo 13, ele voltou para ver se ele tinha cumprido, ele tinha desobedecido, tinha levado o pai e o Ló. O pai ele matou, o pai ele mandou enterrar e Ló ele mandou para Sodoma. Aí o irmão Abraão diz assim, Deus nunca abençoaria Abraão junto com o pai e com Ló. Como ele não te abençoa envolvido por afeto com o filho, com o pai, com a mãe, com quem quer que seja. Porque a igreja hoje se torna o corpo de Cristo. E muito mais do que isso, ela se torna o corpo com a mesma dimensão geométrica da base da pedra de coroa. Ela é o corpo, a pedra de coroa desce sobre ela, que é Cristo, que é a inteligência suprema. Mas, Monserjo, aquela base da pedra de coroa de baixo é outra pirâmide, você já viu? A pedra de coroa é outra base de baixo tem o mesmo tamanho da base de cima do corpo. Se o corpo não tiver aquela dimensão, não acopla. Não desce. Isso individualmente. E isto coletivamente. Por isso que é uma construção piramidal. Piramidal. Cada um de nós é uma pirâmide. Cada um de nós é uma construção de uma pirâmide. E este rei só será visto quando terminar o sétimo degrau. Será visto porque ele veio e acoplou como cabeça. E autenticou este corpo. E quando ele desce sobre este corpo, tudo é selado lá de fora e este corpo selado lá de dentro. aí se cumpre o que nós falamos. Nem pecado ela tem. Nem pecado ela tem. João falou isso. Porque João é a noiva. João sentiu na vida dele que Deus havia feito um pacto incondicional por ele. A noiva sente isso agora. A noiva sente isso agora. Agora. Por isso que está entrando as últimas pessoas e olha lá se já não entrou o último. Olha lá que a porta fechou. Domingo passado eu preguei sobre Mateus 25. Você nota lá em Mateus 25 que não há três grupos mais, só tem dois. O outro ficou preso nas trevas exteriores que é as eras. As trevas da hora. Não literalmente as trevas do inferno. Mas é as trevas do tempo, da cronologia. As sete eras ela tinha... Você já viu aquele, já viu o vídeo, não tem uma luzinha vermelha que à medida que o vídeo vai rodando vai assim? Pois é, nas eras aquela luzinha chegou no fim. Chegou no fim. Quando chega no fim não tem mais imagem. não tem mais projeção. Aí a tela vira uma escuridão só. Ou uma coisa só. Não é verdade? Então, Mateus 25 já havia, a luzinha já havia ido, aos sete selos já haviam sido revelados. O mensageiro nem ali, ali o mensageiro nem estava como que eu diria, começando, ele estava terminando, o Mombel, ele disse assim, não é o começo do seu ministério, é o fim. Então, não é Mombel, ele disse assim, não é no começo, é no fim. Alarido é no fim. Porque o ministério dele tem três etapas, três puxadas. Ali é o fim. Já existem só dois grupos, virgem inécia e virgem prudente. Olha a Bíblia sendo aberta. Para quem? Para você. Porque você é privilegiado de estar ouvindo isso aqui. Mas só tem uma coisa, duas portas se abriram, uma para ela sair e outra para não deixar ela entrar. Maravilha, hein? Quando ela percebeu que ela não tinha revelação, ela falou, eu quero. Mas já era, não é o começo do seu ministério, é o fim. É o fim. Por que será? Nem o Mombel não falou, por que será que as virgens dessas, quem foi convenceu elas a não ter os subsalentes, que é a revelação? Quem foi que convenceu? Alguma coisa convenceu. Aí cada um olha o que é que está prendendo ele. Não é verdade? Cada um de nós numa sinceridade vinda do alto. Não é essa sinceridade fabricada nossa que ela é conveniente. Às vezes nós somos sinceros convenientemente. Para lucrar com aquilo. Mas é que vem de Deus, não. Deus está abrindo o nosso coração para estas coisas e o resto é resto. Graças a Deus. Então, olha para vocês verem aqui. Ah, eu falei o que aconteceu dentro de Jericó? Desde ontem vocês estão acostumados comigo. A minha isquemia me faz um mal muito grande. O pastor Wanderlei Vilaça e o Monserro Samuel são a minha memória. Falaram, vocês ficam lá atrás e o que eu estiver falando vocês prestem atenção. Qual de vocês quer ser minha memória? Você dá. O Monserro. O Monserro é minucioso, ele é literário. É verdade. Ele gosta de poesia, de escrever. É uma boa coisa. Também. É uma das maiores virtudes que existe é saber ouvir. Muito mais do que saber falar. Então, quer dizer que você é mais bem-aventurado do que os que pregam. saber ouvir. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler a Bíblia? Em 2 Pedro. Eu vou, pelo Espírito, espero que Deus me ajude, tentar trazer uma lição que edifique a sua vida e ter vontade para você se aproximar mais de Deus e da sua palavra. Nós vamos ler. Segundo a Pedro, eu sempre dou o capítulo e o versículo bem no finzinho para as pessoas, porque se você falar o capítulo e o versículo, as pessoas comem essa leite e deixam para trás. Tem gente que pode sentar na igreja. já leu, já leu, já leu, É uma, faz parte da ordem da igreja. Não ler antes do pregador, do preletor, vamos dizer assim, começar. Capítulo 3, versículo 3 e 4. Está escrito assim. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Por que que é? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, versículo 5. Eles ir voluntariamente, olhem para cá, fixem-se nesta nesta palavra, voluntariedade é vontade própria. É uma volúpia de negar ou de aceitar. Volúpia é uma força incontida. A rejeição da segunda vinda é uma vontade de rejeitar. Não é uma coisa que vem rodando no ar e se agachou e pelejou para ela não te acertar e ela acabou acertando. Não é uma coisa que você estava querendo que viesse. É a mesma reação de Caim quando ele ofereceu o século X. Que Deus veio falar com ele. Voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus todas as coisas, eu estou agora completando o versículo, todas as coisas acontecem. Amém. vamos orar? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco debaixo do sangue nesse instante. Te peço perdão dos meus pecados, das minhas omissões, de tudo que possa ter, ainda que um cisquim interferido, entreposto entre a unção e a ideia própria, o pensamento próprio, tira tudo isto fora, não só da minha mente, como da mente de todos os irmãos. corta a ligação com qualquer preocupação, qualquer uma, não deixe nenhum de nós, como disse, como diz o ditado brasileiro, colocar o carro na frente dos bois, deixar de prestar atenção no que o senhor está falando, para almejar uma cura, uma libertação, uma coisa qualquer. porque estas coisas acompanham a palavra e nós cremos em todas elas, ó Deus Santo. Eu creio que no final deste culto as pessoas podem ser curadas da doença mais terrível e pode ter atendido seus anseios e suas necessidades em todos os ângulos, mas primeiro ela tem que ter assimilado a palavra. porque aos injustos é concedido a chuva, mas não é concedido a semente da predestinação, da eleição. Eles são participantes das benesses, mas não são filhos. Por isso, Pai, abençoa-nos e ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria que vocês não fossem ao banheiro, a menos que haja uma necessidade muito grande, a pessoa levantar durante a mensagem, ir ao banheiro ou sair por qualquer coisa, é uma afronta ao Espírito Santo. No livro Sobnatural, na página 330, o irmão Brana pregando, ele falou uma coisa importantíssima, porque o nosso tema hoje é assimilação da palavra, vivendo a palavra praticamente a continuação de ontem, mas hoje de um ângulo diferente. Escutem aqui, hoje, num ângulo mais profundo no sentido de sobrenatural. Ouçam o que que ele diz. Quando um homem ou uma mulher finalmente reconhece que a palavra de Deus é verdadeiramente comida que alimenta sua alma faminta, é porque ele ouviu isso da sua teofania. Amém! Essa massa corporal que o irmão Brana chamou de 16 elementos não é o nosso corpo. Vocês cantaram aqui. Quando esse se desfizer, ele será aniquilado. O nosso corpo real é a teofania que é a parte de Deus desde antes da fundação do mundo e ela nos acompanha se nós recebemos a palavra. Agora, é claro que eventualmente pecando mais do que nós, do que a nossa inteligência, ela sabe que há uma via de escape que Deus falou que é uma das maiores manifestações da graça que é o reconhecimento do erro e o arrependimento. É uma providência de Deus, não nossa. não é um caminho criado por nós. É um caminho criado por Deus que a teofania sabe que existe e quem nos convence é ela. Porque ela, você diz, mas não é o Espírito Santo? Lembre-se que ela é Deus. Ela é Deus. ontem eu falei sobre uma partícula que eles fizeram dois aparelhos científicos lá na Suíça, subterrâneos, e os cientistas dia e noite trabalham naquele projeto de descobrir uma partícula chamada partícula de Higgs, que ela não existe, ela não foi descoberta. Eles pensam que ela existe, sabe como que ela sabe que ela vai ser descoberta, porque eles dizem há uma inteligência superior que o povo chama de Deus. Então, aí o Monsérgio falou a palavra, eles estão querendo chegar a Deus através da aceleração de um átomo e da colisão desses átomos para liberar uma energia superior nunca encontrada. Eles chamam essa energia de Deus. Chamam essa energia de Deus. Quando o profeta se referiu ao nosso corpo, eles se referiam a 16 elementos da terra, não foi? Esses 16 elementos são minerais. A teofania não é mineral. A teofania é eterna. Parece ser uma linguagem quase inatingível, mas não é. À medida que você... Agora, tem uma coisa, ela é inatingível para quem não lê. Você não contente só com o púlpito. Não contente só com o púlpito. O púlpito nada mais é do que um incentivo a você ler, a você buscar na dispensa. O púlpito, o pastor é um despenseiro. Ele fala assim, olha, se quer comer lá na dispensa, ou então, pelo menos, ele vai lá na dispensa e fala para o cozinheiro. Hoje, a igreja precisa de chuchu, precisa de bife, precisa disso, vai lá na dispensa e pega. Na pior das hipóteses. Porque a fé para o rápido não está nas pregações verbais, a fé para o rápido está nas mensagens. Você quer ser arrebatado? Leia. Leia e leia e leia e leia e leia e leia. Abra a Bíblia e abra a mensagem. Olhe na Bíblia e olhe na mensagem. Olhe na mensagem e olhe na Bíblia. À medida que você for lendo, você vai vendo Jesus em cada vírgula da Bíblia e da mensagem. E você vai descobrir uma coisa super sobrenatural. se é que existe essa super sobrenatural. Você vai ver a palavra da hora se cumprindo. Hoje tem se cumprido esta escritura. Diga glória a Deus. O Espírito não te deixa crer no que Deus fez hoje e usar aquilo como o que Deus faria o máximo que Deus faria por você. Porque o que Deus faz por você não é o que Deus fez é o que Deus está fazendo. O Mombrana viu isso. o que Deus fez na sua vida passou a ser história e o benefício dele é você saber que Deus opera quando você precisa. Mas o de hoje te tira desse patamar aqui e te põe nesse aqui. Vivido, a escritura vivida, exercida, crida, vivida, exercida, usufruída. usufruída. Porque não tem nenhum homem no mundo, nem o mais vil dos homens, nem a mais vil das mulheres está sem salvação. Ela foi salva. Porque quando Jesus debruçou-se por cima do globo terrestre, ele deu um banho de sangue. Todos os seres, tudo foi salvo. Aí você, mas você diz, mas são salvos, então eles vão para o céu? Não. Não. Eles não vão para o inferno porque não são salvos. Eles vão para o inferno porque eles não recebem a salvação. Se você ler esse livro aqui, não esqueci isso ou não. Você é ler esse livro aí. Lê para mim. Fala aí, em voz alta. O que mais? Lá embaixo. O poder Ah, sim, esqueci. Foi eu que estava lendo errado. Você gostaria de ter um livro desse? Gostaria? Ele é seu. Você pode vir aqui no pulo e pegar ele para você. Está aqui, ó. Se você não vier e pegar, eu dei ou não dei? Dei? Mas se você não pegar, você usufrui? Não, a salvação é do mesmo jeito. Sobrenatural. Sétimo. E uma vez não recebido, você não recebe nenhum benefício do que Deus está fazendo. Uma vez, o Mombrana contou uma experiência, todo mundo já deve conhecer isso, de um homem que foi acusado de ter matado um indivíduo. E ele era inocente. E era no tempo daquele país que era o regime de governo era monarquia, rei. E aí, um amigo dele, sabendo que ele era inocente, foi lá no rei e falou, rei, ele é inocente, por certo, mostrou um álibi ali. Falei, na hora que o sujeito foi morto, ele estava em tal lugar. Aí o rei falou, rapaz, você sabe que você tem razão. Então, corre. Aí, eu, o rei perguntou, quando que ele vai ser morto? Você amanhã cedo, o rei falou, nossa, então corre. O rei não tinha papel timbrado. O rei pegou do seu punho uma caneta e falou, vai lá e leve esse bilhete lá para o juiz, sei lá, para quem executaria. O rapaz montou no cavalo e foi a toda velocidade. quando chegou lá ele pegou e foi lá na cadeia e falou para o amigo dele, você está salvo, você é salvo, o rei te salvou, o rei não quer sua morte, o rei não vai, não quer que você seja martirizado. Aí o rapaz falou, por quê? Ele falou, você é porque eu trouxe o papel e deu o papel para ele, o rapaz olhou, você, mas não, isso aqui não é lá do rei, não, papel à toa, qualquer um pode, a bíblia é papel, cabe tudo, aceita tudo. Aí o rapaz falou, não, é porque essa é a forma de Deus salvar hoje, porque naquele momento não tinha papel, essa é a mensagem da hora, esse é o bilhete que podia ser dito, esse é o bilhete da hora. Porque o anel do rei era um sistema, o papel fugiu do sistema. Sinal do anel, o sistema oficial, fugiu do sistema oficial, mas era a salvação. Aí o rapaz não quis, porque ele tinha que pegar o bilhete e apresentar para o Meirinho, sei lá, aí no outro dia ele foi martinizado. Aí o rei mandou chamar o homem, falou, mas escuta, eu não mandei você levar o bilhete? O rapaz é que foi no rei, foi lá, ô rei, mas escuta aqui, meu amigo foi morto. Aí o rei falou para ele, meu filho, aconteceu uma coisa, perdão não recebido, não tem valor nenhum. Ele tinha que receber o perdão, ele não quis, ele quis ser morto. eles voluntariamente ignoram isso. Eles rejeitam a abertura sabendo que é a verdade, mas alguma coisa faz com que eles rejeitem. Tem homem que tem um sistema, um império formado ao redor dele, ele tem medo de crer naquilo, ficar sozinho. Como sozinho? Ele junta-se às eras todas, mirilhas de milhões de pessoas. Ele perde uma igreja de mil membros e ganha milhões das eras. Ele perde uma família, que é família enquanto ele está nesses 16 elementos, porque depois que ele recebeu a teofania, ele não tem pai nem mãe. Ele é da ordem de Melquisedeque. Por isso, a Bíblia diz que nós somos reis de sacerdotes e não é segundo a ordem do Papa, não é segundo a ordem do pastor, é segundo a ordem de Melquisedeque. Você é isso, absorva isso e você é eterno. é seu alimento, é sua salvação, é seu sétimo selo, é seu Cristo. o resto é religião. Cristianismo e religião é igual a água e vinho, água e azeite. A consistência é diferente. Hoje, Deus odeia a religião e ama o cristianismo. que coisa, hein? Que hora é esta, hein? Que hora é esta? Quando um homem ou uma mulher finalmente reconhece que a palavra de Deus é verdadeira comida, que alimenta a sua alma faminta, é porque ele ouviu isto da sua teofania. Agora ele sabe que tem um... que ele sabe... Agora ele sabe que ele tem uma palavra corpo esperando por ele além desta vida. Aleluia! Você diz assim, mas esse corpo que não recebe nada, ele é cheio do Espírito Santo. Se ele não for cheio do Espírito Santo, não tem a transição para a teofania. Porque ter o... Ninguém recebe o Espírito Santo sem o novo nascimento. O novo nascimento dá direito ao Espírito Santo. e o novo nascimento faz a transferência para a teofania. O corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo. Seremos como ele? É. Seremos como ele? Põe a culpa no meu irmão Branco. Não vem cobrar de mim, não. O meu irmão Branco fala isso. Não é, meu irmão João? Não põe a culpa no irmão Branco. Não é, meu irmão. Essa é a palavra de Deus. Aleluia! Diga glória a Deus por isso. Eu espero que toda hora, eu não preciso mandar vocês dê glória não. Eu espero que vocês dê, porque vocês estão com vontade de dar. Pai da 302 da mesma mensagem Você vai ver qual mensagem que ele prega isso aqui Não tenho parágrafo, por isso que eu não falo 302 Aliás, essa que eu li que é o 302 Eu quero a 330 Nós vamos para uma outra coisa gloriosa Para nós vermos aqui É desta maneira Que ela, a noiva, vence Apesar de tudo que Satanás lança contra ela Então, os homens estão à mercê de Satanás Menos aqueles que assimilam a mensagem da hora Exército invencível Você pensou que é para lutar no Paraguai, na Argentina Não, é nas ossos celestiais É verdade Cada menina virgem desta Com porte de cristã É um poder muito grande Um poder liberado Contra Satanás Ele está contrariando a todos os A coisa normal do mundo Na escola você sofre isso Quem está na faculdade sofre Quem está até desde o ensino fundamental sofre Eu vivo recebendo Tem que mandar uma carta para lá E tem diretora que resiste Aí você tem que usar a Constituição Se não, seu regimento interno Seu colégio é menor que a Constituição O artigo 5º aqui, o que é que diz? Ela tem liberdade religiosa Por enquanto Agora, essa liberdade religiosa Vai até o início da grande tribulação Depois ela vai ser banida Por isso que hoje nós ainda temos liberdade E nós às vezes, querido Não sabemos usar dessa liberdade Porque Satanás está amarrado Pela Aquela Testemunho Que eu falei ontem Aquele testemunho Enfraquece Você pode ver que se tiver um crente só Nesta palavra Naquela casa Se ela começar a examinar Os acontecimentos Ela vai ver Que cessa muita coisa Uma pessoa só Numa casa Uma pessoa realmente convertida Ela chama uma atmosfera para casa A menos que ela não esteja Exercendo a palavra E ela é vencida Pela força maior Pela força maior Então, aí ele disse assim, olha Ele disse É desta maneira que ela vence Apesar de tudo que Satanás Contra ela Agora, escuta Aqueles que vencerem Não venceram É atual Aqueles que vencerem Na sétima era da igreja Entre parênteses Laodiceia Irão reconhecer Olha a galeria de escrituras Malaquias 4 5 e 6 Lucas 17 e 30 Apocalipse 10 de 1 a 7 10 de 1 a 7 E outras escrituras Que se aplicam Olha essa palavra Especificamente Especificamente para este dia Só que tem uma coisa Só que tem uma coisa As virgens Nessas Nessas Crer Em Apocalipse 10 a 7 Mas não crer Mas não crer Apocalipse 1 a 6 E nem crer de Apocalipse 8 a 11 Aí sabe o que ele fez? Deslocou a palavra E o profeta Diz assim Não desloque a palavra Ela perderá o efeito Você ficará com aquela unção Mas não é a unção da hora Não é a unção da hora Agora você entendeu Por que as igrejas Que rejeitaram a palavra Estão murchando? Não vai levar muito tempo Viram denominação Crêndo um profeta Unicista Com a ceia com pão asmos E eles começam a vestir a igreja Como diz o irmão Josim Em traje a rigor Mas na grande ceia A roupa natural não servia Tinha que vestir o roupão por cima Sabe o que aquele roupão fazia? Igualar pretos e brancos Ricos e pobres Lá não tinha distinção É a revelação Ela pega todos Ela pega todos Ela pega todos Você é meu irmão Por isso que nós gostamos De vir na casa do outro Desse jeito Por isso que nós gostamos De abraçar o outro Desse jeito Por isso que nós temos saudades Saudades Não é saudade natural Não é afeto Afeto natural Que o Paulo condenou Não foi? O amor divino O amor divino Olha eu vou falar um pouquinho Sobre o amor divino Que não estava no meu roteiro Sabe o que o amor divino faz? Vocês lembram Do irmão Brana Enfrentando o touro Quem lembra? Levanta a mão Todo mundo Você notou O olhar do irmão Brana Para o touro E o olhar do touro Para o irmão Brana O olhar do profeta Na fera E o olhar da fera No irmão Brana Touro não se amansa Com o olhar De jeito Ainda mais um touro Que está vindo lá Bufando Soltando fogo Pelas ventas O amor divino Exercido pelo irmão Brana Transportou o touro Para antes do pecado Touro não investia em ninguém Era só amor divino Por que que o touro parou? Foi quando ele olhou no touro E disse Eu te amo O bom Brana olhou para o touro Com o olhar de Adão Antes do pecado O touro olhou para Adão Antes do pecado Aí foi o profeta conquistando a fera Agora tem outra para vocês A fera conquistando o homem Vocês lembram do homem Viu que tinha que olhar de calão? Orar de camaleão O homem que tinha Que tinha gosto De atirar nos animais Só para a vez De estribuchar Eu fiquei censurando o profeta Então para que que você anda Com um homem desse? Mas aí é que está o negócio Esta pedra de coroa Está acoplando em nós Para nós termos O comportamento do profeta Não dividirmos com alguém Só porque tem olhar de calango Porque o profeta Via o futuro Sobe que eu mostrarei as coisas Que iam de ser O bom Brana via Que uma hora dessas O olhar de calango Viraria o olhar de águia Então O homem era mal E apareceu uma corsa Em dois filhotes Aí ele Clique a arma O Mombrana virou a cara E falou Meu Deus Você não vai fazer isso Esqueci o nome dele Você não pode Você não tem coragem Não é possível Não tem ser ruim Assim Aí você Ah que isso Você é coração de galinha Não dá xingar O Mombrana De coração de galinha Aí O Mombrana fez assim E ficou 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 O Mombrana Inventou de olhar Quando ele olhou Tinha duas lágrimas Grossonas Descendo Aí o Mombrana Dizia O que foi Eu não posso matar ela Com esse olhar dela O olhar de um animal O olhar dela É o mesmo olhar De antes do pecado Sabe Sabe o que é que havia ali A inundação Do amor divino Aleluia Aleluia É Plano de Deus Que o meu E o teu olhar As almas As pessoas A natureza A igreja Ó tem gente Que não tem esse olhar Nem com a própria igreja Os seus irmãos Estão reunidos E ele está lá Em outro lugar Qualquer Foi no aniversário Do cunhado Não Foi no aniversário Da égua Do parente É verdade Qual égua Aquela das duas orelhas Tronchas Ela tem muito valor Para mim Desculpa a expressão Mas é verdade Deus está querendo Inundar a noiva Deste amor Pelo noivo Tudo Já viu a parábola Da senha Não Eu tenho uma Que desculpa Fajuta Desculpa no termo Não Eu tenho um aniversário Para ir Eu tenho Na minha igreja Eu já vi gente Falhando para ir No aniversário O que é aniversário É um costume Dos homens É uma tradição social Eu estou condenando Aniversário Não Eu estou só Traçando um paralelo Entre estar na casa De Deus Crescendo Subindo Recebendo Do que no lugar De distribuir doce Para você ficar diabético Chega lá Empanturra As crianças De doce E passa Um desenho E põe uma piscina Cheia de bola Que é bactéria Para todo lado E os meninos Respirando aquilo Depois dá um problema Nele Você chega lá em casa E fala Não sei o que Está acontecendo lá em casa Meu menino Te adoecido Foi no aniversário Do filho Deixou a ceia Para trás Aqueles que vencerem Na sétima era Da igreja Laodiceia Quer dizer Que venceram Laodiceia Irão reconhecer Profecia Irão Profecia Irão Reconhecer Revelação Irão Ele estava Revelando Aqueles que iriam Dar o devido Valor E ouvidos E viverem E tomarem Posse Lembrem-se Que o vagão Carregado Selado Só podia ser aberto No final Nós somos O selo aberto Já no destino Final Redimido Redimido Estou voltando Não é Eu falei pro amor Não é Nós somos Um selo aberto Lá no destino É já No destino Lá no destino Final Não Já No destino Final Porque nós Chegamos ao destino Final Efésios Efésios 4 30 O verdadeiro Batismo com o Espírito Santo Não entristeçais ao Espírito Santo O qual está Encelado Para o dia Da abertura Do sétimo Seio Nós somos O selo aberto Já No destino Final Redimido Redimido Estou Voltando Para a Morada Que me Prometer Minha teofania Redimido Redimido Estou Voltando Chegou a hora De Partir É Jubileiro A trombeta tocada no mês sete No mês décimo No setembro Dia dez do mês sete Caiu as muralhas Eu falei Ontem Eu vi Zezé Viu O monturo Das muralhas De Jericó Até hoje Então a serra De entulho O que Prendia A rabia Virou entulho A denominação Que te prendia Virou entulho E vocês saíram Agora Ao rejeitar A abertura Eles Reconstrói Os muros Ah Eu não Goedo Sem ler Isso Não Eu tenho Que ler Nem Não vou Não Aleluia Vamos Ajuda Ajuda Onde é Que é Josué Quanto A derrubada Do muro Josué Dois Ah sim Está aqui Na minha frente Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui Aonde Que está Aquela Promessa Será que Eu consigo Lá Falar assim Maldito Todo aquele Que reconstruir Estes muros Ah Jesus Eu tinha Essa escritura Na mente Eu queria mostrar Para vocês Não Deixa eu ler Aqui uma coisa Eu acho Que é Levíticos É Levíticos Deixa eu ver Aqui É Levítico 25 Vamos ver Se é lá Viu Deixa eu ver Mas não é Não é Não Estar Murado É Levítico Mas eu quero Eu quero A derrubada Das muralhas E Josué Diz Maldito Todo aquele Que reconstruir Esses muros Morrerá 626 Obrigado Maravilha Porque vocês Vão ver Uma coisa Tremenda Aqui Ah É isso Eu vou ler Para você Escutar Se você não Achou Vou ler Aqui Que coisa Gloriosa Aqui Olha o sétimo Seu sendo Aberto Aqui Aleluia E naquele Vamos ler Vamos lá Vamos lá Tem hora Que eu caço A bíblia Que parece Que não Tem Eu não estou Conseguindo Aqui é a chave Da bíblia Eu não estou Conseguindo Primeira rei Quem achou Quem achou Daí Primeira rei 16 Versículo Deixa eu ver o versículo Volta lá Irmão Sérgio Em Levíticos Em Josué 2 Corre Josué 6 Deixa eu ver Se eu chego Primeiro que eu sei Josué 6 Aqui Primeira rei 1634 Está aqui Escola Dominical Não tem problema Não 1634 Deixa eu ver E em seus dias Iel O Betelita Edificou a Jericó Morrendo Abirão Seu primogênito Afundou E morrendo Segube Seu último Pôs as suas portas Amém As igrejas Que rejeitam O toque Da trombeta Para derrubar Os muros Internacionais Laodiceanos Rejeitam Lucas 1730 Que fez isso Que Lucas 1730 Ele vem E revela Os selos E os selos É que dá Fé Para o rap Reconstrói Reconstrói Novamente Ao redor De si Uma muralha Intransponível Sabe por quê? Porque ela está Amaldiçoada Escola dominicana Não é? Olha a realidade Que nós estamos vivendo Não é conte carunchinha Não, gente Não é conte carunchinha Não é homem Sai pregado Para encher linguiça No domingo de manhã Não Não é não Não é não Eu assim Diz o Senhor É a palavra de Deus Não é deixar de encher Linguiça não Quando o irmão Bernard Viu essas coisas Ele falou Deus Eles não vão aguentar Ele foi lá para o quintal Andava para lá Andava para cá Senhor Como é que eu vou falar E Deus falou Vai lá e põe aí Sobre eles E espera O resultado Vai selecionar Vai selecionar Não é a separação Dos bodes Das ovelhas É juízo Porque é a separação Da nécia E da prudente Isto é Alimento Para a igreja Não é leite Desnatado Vocês acham Ficou escrito Para quê? Está parecendo Pintura moderna Esmarram um pincel Cheio de tinta No rabo do cachorro E põe um bife Para ele Passa o rabo Com o pincel No quadro Depois o outro Chega lá Nossa Que inspiração Não é pintura Moderna Não Foi Deus Quem escupiu É a obra-prima É a escultura Da obra-prima Da obra-prima As historinhas do irmão Brana Tudo é selo Tem gente que fala assim Não Eu rejeito Que o irmão Brana Fala no começo Porque ele conta as historinhas Eu já passo logo para a Bíblia Você perde a revelação De sete selos Às vezes Ele contou a história Do Michelangelo Não contou Não contou a história Do Michelangelo Michelangelo pegou um bloco De granito Bruto E começou Ele estava expressando O pensamento Ele estava tendo Uma inspiração Ele não estava tendo Uma revelação Ele estava tendo Uma inspiração Porque ele já Ele tinha uma imagem De Moisés No coração E pôs aquela imagem Na escultura Deus tinha a imagem De Cristo Nos pensamentos E por isso Que ele não veio Por sexo de homem Deus sabia Que Jesus Que Jesus viria O seu gênio Os seus cromossomas Não eram De relação sexual Era um corpo Sem Que nasceu Já com teofania Um corpo Que não pecou Porque senão Ele não era parente Redentor Quem pensa Que Jesus Tinha o óvulo De Maria Faz de Jesus Apenas um humano Não tinha o óvulo De Maria Porque se o Deus Que criou o gênio Não é poderoso Para criar o óvulo Para que ele não Para que ele viesse Com gênio E cromossomas Diferentes Porque ele era A nova criação De Deus Porque a velha criação Houverá caído E por isso Ele pode Me salvar Por isso Ele pode Me libertar Foi, 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 foi Quando ele terminou Ele ficou extasiado Falou Meu Deus Mas o que eu pensei Ficou melhor Do que eu pensei Às vezes E ficou extasiado A ponto De ele receber Uma unção A mesma unção Que o pai recebeu E feriu o filho Ele ficou Tão extasiado Tão extasiado Tão extasiado Que ele pegou o martelo Bateu no joelho Tão manco Um pedaço Mamãe disse Que aquele pedaço Era a noiva Aleluia Glória a Deus Aí Bateu nele E falou Fala Mas era uma imagem Mas de Deus Ele fez uma imagem Ficou tão extasiado Ficou tão satisfeito Tão satisfeito Que pregou ele Nua cruz E deu uma ferida Nele E falou Fala Ele falou assim Pai perdoa-os Porque eles não sabem Ele fala Ele está falando Através desta nuvem Ele fala Ele está falando Através de um profeta Ele fala Ele está falando Através do sete do selo Ele está falando Através da revelação Do sétimo selo Sabe por que ele fala? Porque ele tem quem ouve Senão ele tinha braile Para nós Nós éramos mudos Mas nós não somos mudos Nós dizemos Glória a Deus Quer ver disso? Nós dizemos Amém Quer ver disso? Amém Aleluia Seus filhos falam Já aprenderam a falar Sabe por que? Porque os filhos Que aprenderam a falar direito Tem um professor Espírito Santo Filho Filho do homem Nesta era O Espírito Santo É o filho do homem É o ministério Do filho do homem Senabé Ele ensina o que falar Se eu perguntar Quer ver eu perguntar Um filho de Deus Irmão João O que é aquela nuvem? Aí viu Como é que ele está sabido? Viu? Aprendeu Não está no mau braço mais Não está lá fechado Daquela escola Não está lá Diga glória Adeus Veja A revelação Da hora Quando você vê A revelação da hora Você vê também Que você é uma pessoa especial Senão não veria Tem gente que diz assim Não Eu tive um passado Tão sujo Que o diabo Tem dito pra mim Que eu não sou eleito Então pra que ele te revelou? Por que ele te revelou Essa abertura? Olha aqui É o pacto incondicional Ou Deus que te revelou Não conhecia seu passado Ou ele errou Emporra a pessoa aqui Seu passado não existe Ele te mostrou A palavra de Deus Eu não possoar Pra que ele te revelou A palabra de Deus É a revelação do sétimo selo De mostrar-te as coisas que foram Foram Sabe Você às vezes vê seu passado Não para entender Mas o diabo não vê mais, não tem jeito Até seu nome é mudado Como é que você chama? Nome completo Jerusa Laurinha Laurinda Eu acho que a isquemia fez eu ficar surto também Fala A Laurine De Jesus Aguiar De Jesus também Esse nome está sujo Pelo passado Sabe por quê? Porque ele troca Porque naquele dia Satanás vai se apresentar ao acusador É, mas um dia Só está com muito em jogo Com aquela moça lá Mas um dia eu vi a Laurine Fulana de tal fazer isso Jesus vai falar assim Tem alguma Laurine aqui? Não A Laurine aqui É, mas um dia eu vi- Jove oh! Sabe por uma hora Jove oh! Arrague joint no Wigera Ja o Deus do revo 您 do revo O que eu vou ver? Com o apoio Jove oh! 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 Olha o sétimo do selo fazendo efeito. Sabe o que é feito? É esse. Pá! 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 Qual é que foi o título que eu pus na mensagem? Saiu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nunca deixe Satanás mencionar a tua vida. Nunca deixe, nem através de pessoas, nem através de sua mãe, não pode. Tem um pastor que no passado ele foi uma coisa para a esposa. Depois ele aceitou a palavra e converteu mesmo. Um dia lá na escola, ele estava lá, o filho dele estava na escola. Aí o menino falou, conheci seu pai, seu pai foi isso, foi aquilo. O menino voltou para casa estressado. O menino voltou para casa, não quis comer. Estava o pai sentado e a mãe sentada. O menino queria comer. O menino falou, não, 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 amava o pai demais, mas a imagem caiu. Não, como, meu filho? Não, o menino está doente. Está, não. Aí ele criou o coraio e falou assim, pai, os meninos lá no colégio falaram que o senhor fez isso e isso. Ele falou, meu filho, mentirosos. Aí a mulher dele falou, João. Aí ele falou, você casou com aquele ou com esse? Aquele está morto há muito tempo. Se você não tivesse a luz, o diabo te ciranda. Aleluia! Aleluia! Está pensando que a revelação do sétimo selo é coisa difícil de entender? Não. Não, senhores. Se o sétimo selo, aliás, o sétimo selo não pode ser difícil de entender. Porque ele é rejeitado, é voluntariamente. Você sabia que eles veem a revelação e voluntariamente ignoram? Voluntariamente. Pastor, toma esse negócio aqui. Não, não quero, não. Joga isso fora. É verdade. Lá em Porto Alegre, um pregador internacional diz assim, nós temos que varrer essa doutrina do país. Falei, joga tudo no quintal lá de casa. Joga tudo lá na minha igreja. Você quer? Pede aí, mojão. Manda para o Flamengo sair. O que é isso? Joga tudo lá em Goiânia. Joga tudo em Belo Horizonte. Joga em Goiânia. Joga em Brasília. Joga isso. Vai regular. Vai regular. Vai regular. Joga em Goiânia. Joga lá em sua casa. Amém. Jesus está sendo exaltado. Amém. Ele está feliz. Amém. Você está fazendo Jesus feliz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Ele dentro da nuvem com os dois filhos. E ele disse assim, esse dentro da nuvem que sou eu, é o anjo que o mamãe viu. Meu filho é Miguel, o outro filho é Gabriel. Viu? Viu o que dá mandar barrer? Viu? Eu tenho a foto. Só que eu não vou mostrar porque eu não sou puxiqueiro. Eu não vou ganhar ninguém mostrando defeito dos outros. Você quer mansar um cachorro, dê um bife. Não dá osso não, porque o osso às vezes não tem mais nada para ele comer. Dá um bom bife, você pode passar enquanto ele come. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra para cada era. É revelada para os trabalhadores da hora décima. Nós cantamos o hino errado. Nós não somos trabalhadores da hora undécima. Trabalhadores da hora undécima são judeus. Nós somos trabalhadores quase da hora undécima. Leia a parábola. Não que o irmão fez errado. O irmão fez uma colocação deslocada. Mas nós somos trabalhadores. Por quê? A construção do templo foi por judeus, foi por Esdras e Neemias. A noiva, a construção da noiva não é o templo. É uma pirâmide. É uma pirâmide. O templo que ele vai reconstruir são os judeus. Aquele templo, o templo que a noiva constrói é o corpo de Cristo, que é uma pirâmide. É o sétimo selo. Que tem sete degraus. E no sétimo você vê o rei. Essa é a construção que a noiva faz. O irmão Brana, eu estou citando, o irmão Brana citou. Mas eu não sou como o irmão Belmiro, que ele não tem mensagem marcada, não tem nada. Você fala uma coisa para ele, ele pega um monte de mensagem, vai fuçando. Você já estava aqui, porque ele acha, sabe o canto da página, o meio da página, o canto de baixo. Jesus estava, o que vai pregar hoje. Jesus estava, os discípulos estavam, Jesus estava ocupado. Lá na sinagoga, são lá fora os discípulos estavam todos, admirando a denominação. Nossa, nossa igreja não é tão bonita assim, não. Eles estavam admirando a suntuosidade da estrutura. Da beleza, dezenas de anos de construção. Um tempo de alvenaria. Aí Jesus falou para eles, assim, olha isso aí vocês podem roubar. Não tem valor nenhum. Para mim agora, na hora, na mensagem da hora, não. Ele falou, pode roubar. Em três dias eu vou mostrar para vocês qual é o tempo verdadeiro. E quando ele ressuscitou, eles entenderam que ele falava do corpo do seu nome. Ele falava do tempo do seu corpo. Sabe qual é o tempo do seu corpo? Você. Você é a construção piramidal. Você é a construção da hora décima. Da quase hora ondécima. Quem estabelece a hora ondécima é Elias e Moisés. É verdade. Nós somos a Apocalipse 10. Da sétima é Elias. Amém. Nós temos humildade para reconhecer as coisas. A verdade. Você é a construção piramidal. Piramidal. Nós somos o corpo de Cristo. Derribai esta alvenaria com toda a beleza dela. O discípulo estava assim. Nós. Vish. Vish Maria. Não sei mais o que. Vish. Você viu? Nossa. Que coisa. Uma vez tinha um grupo de pessoas. Parou um carro assim na estrada. E estava assim. Fum. Fum. Cru. Excreto. Tá doido. Vish Maria. Que que é aquilo? Aí desceu um homem sábio. Falou assim. Que que foi? Você. Aquele cachorro morto. Tem mais feita. Enxado. Horroroso. Aí o homem falou assim. Nossa. Que maravilha. Aí o povo olhou para ele. Falou. O que? O que que você está vendo? Ele falou assim. Que dentes maravilhosos. Vocês estão olhando na carniça. E eu estou olhando na perfeição da criação dos tempos. Os discípulos estavam olhando a carniça. E Jesus estava olhando o tempo do seu corpo. Glória a Deus. Quando ele ressuscitou eles entenderam que ele estava falando do tempo do seu. Quem é o corpo de Jesus? Você. Você. Ele te acha bonito. Não acha a terra nação bonita. Jesus não acha a igreja bonita. É verdade. Pode ser a maior catedral do mundo. Ele não acha. É verdade. Não acha. Não acha. Por isso que o sétimo cedo foi aberto. Para mostrar. Ela descendo. A cidade noiva. Aleluia. Aleluia. Olha como ela tem pérolas. Olha como seu caráter é ouro puro. Olha como ela tem pedras preciosas. Olha o seu valor. Olha esta mulher. Olha este homem. Olha esta menina. Estou terminando já. Já pensou? Deus está tirando, quitando o véu para você. Para mostrar quem é você. Não. É muita pretensão minha. Vocês ouviram isso há 20 anos. Mas eu estou só fazendo lembrar das coisas que vocês já têm ouvido. Parágrafos 47 da mensagem O Arrebatamento. Mambrana fala isso aqui. Quer ver? 47. Deixa eu ver aqui. E hoje? Não. Não é aqui. 47. Será que eu errei? Não. Essa é a primeira. Deus designou sua palavra para cada era. E cada uma destas eras tem que manifestar isto. Amém. Deus designou que Lucas 17,30 cumpriria nos dias, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Aí você vai entender sobre a intercessão. Por que a intercessão cessou? Como pode uma intercessão dentro de Laodiceia? Eu falei ontem aqui. Por que a nuvem apareceu e a coluna de fogo deu lugar à nuvem nas aparições? Porque se a coluna fica ali dentro e a igreja fica lá dentro, Laodiceia seria a era mais brilhante de todas elas. Porque era quando a palavra luz se manifestasse em plenitude. A lâmpada, você viu o irmão Brana falar sobre a lâmpada que regula? Pois é. Essa é a última intensidade da lâmpada. Laodiceia seria brilhante. O irmão Brana desenhou as eras na parede. Eu estive lá na parede que ele desenhou. E ele fala nesta mensagem que aquela luzinha, por isso ele desenhou sete períodos, que aquela luzinha era a luz de Filadélfia refletindo em Laodiceia, mas que ela era completamente escura. Para provar isso, para não ficar só no nosso argumento, no argumento do irmão Brana, para que que ele pôs sete? O dia que Pio XII pisou em Jerusalém. Não foi isso? A Paulo VI, melhor dizendo, Pio XII é o Papa do Hitler, já é outra história. O dia que Paulo VI pôs o pé em Jerusalém. No dia 13, não é? Ajuda aí, irmão Brana. No dia 13, é em Jerusalém, o Papa foi a Jerusalém. No mesmo dia da eclipse, irmão. Me ajuda a relacionar os 13. Pois é, mas quando ele chegou lá, 13 pessoas, ceia para trânsito, 13 degraus, o que é que aconteceu? Ah, foi no Estado, o Papa foi nos Estados Unidos pela primeira vez, eu confundi. Não era no 13. Não era no 13, para identificar. Essa foi, quando o Papa foi a Jerusalém, fez isso. Quando o Papa foi a Jerusalém, Deus, no mesmo dia, Deus, sem previsão da meteorologia, que é quase impossível, só é possível com uma intervenção sobrenatural, houve um eclipse lunar. Você quer ver o eclipse lunar? Pega as sete horas ali para mim. Deixa eu pegar, espera aí. A câmera tem jeito de focar aqui? Joga lá, joga. Não, quero essa aí. É aqui, o Mombrando desenhou. Essa é que o Mombrando desenhou. Eu quero esta. Tem jeito? Não. Aqui, ó. O que é esta câmera aqui? Joga lá. Olha lá. Não, não está aí. Quantas tem? Vamos contar? Vamos contar de cima, depois. Vamos lá? Uma. Oh, você não tem boca, não? Vamos lá. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O quê? O Paulo VI. O VI. Olha lá. O quê? É o mesmo desenho. É a vindicação do que o Mombrando fez. Só que Deus falou assim, não tem sete mais. Não tem? Você que pensa. O prolongamento daquilo ali é outro quadro escuro ali, o cesto aqui, sem a manchinha. O quê que adianta eu cortar uma cartolina preta e de noite, com a luz apagada, eu falar para você, olha a cartolina aqui. Você não vê nada. Por isso, Deus não precisou desenhar, porque a era estava completamente em trevas. Essa é a razão pela qual ele te tira com a revelação dos selos. Tira da era. Agora mesmo nós falamos sobre as muralhas. Porque a era está mergulhada em trevas. Por que que ele relacionou isso com os dias de Sodoma? Porque nos dias de Sodoma, primeiro ele falou sobre Noé. Essa é a compreensão de Noé dos Nacionais. Corrupção. Todo mundo sabe da corrupção. Não sabe? É ou não é? Pergunta qualquer anglicano aí, ou até o católico. Católico, o que é que significa? Não, nos dias de Noé, o povo casava, dava em casamento e não sei mais o quê e pá, pá, pá. Essa corrupção, até em Sodoma eles enxergam. O que eles não enxergam é a noiva fora da era. O que eles não conseguem enxergar é Elohim em carne humana com Abraão. revelando, olha a escritura da hora, de Abraão, do dia de Jesus e de hoje. Revelando os segredos, escondidos, ligando os cabos que ficaram soltos. Por isso nós cremos em justificação. Noé, você crê na mensagem do Noé, eu creio. Santificação, você pode dispensar justificação pela fé? Você não entra. Você pode ser mundana? Mundano? Não. Você não entra. Mas você não entra só com justificação e santificação. Não entra. Porque tem, no traje ao rigor, como diz o irmão João Batista, o irmão João Pereira, tem muita denominação que dá de goleada, às vezes, em nós. Luterano? Fala para o Luterano, para você ver sobre andar de joelho a escada e tudo. Ele lê aquilo, como foi a mensagem do Luterano verdadeiro, ele criou uma versão, não foi? Não é, Monserga? Ele crê em justificação. Mas fala para ele assim, e a terceira etapa disto? Ele vai falar, não sei. Fala assim, leia lá, nos dias de Sodoma e Gomorra, para você ver. Ele vai ler, vai olhar e fala assim, Ué, estou vendo, no dia de nós, estou vendo o mundo, o povo está tudo ladrão, o mundo está mundanizado, há muito homossexual e não sei o que mais. E a visão de ele termina aí. Seis períodos. Está mergulhado nas trevas do sétimo período. Porque não há luz no sétimo. Não há luz no sétimo. A luz é fora da era. Cronologicamente, a era prossegue até o milênio. Mas, a hora da revelação, dos estrondos de Deus prosseguir com a revelação, não há mais nenhuma intercessão para lá. Porque, como nós falamos, acabou o tempo de ignorância. Com a lição um pouco, mas se você abriu o coração, você entende. O que Deus fez? Como ele foi expulso. Isso aqui é matéria de menino, de pré, de crente de pré. Mas é bom para conectar com as outras coisas. Como ele foi expulso. Eu fico pensando. Se eu viajar para um lugar. Estou lá olhando um choque com a minha mulher. Ela olhando. Não, mas que terno, bonito, malícia. Não acha que está barato? Acho que vou comprar uns. O meu está bem. Arranjando um motivo para gastar. E nós olhando. Aí, um pouco, vem o... O segurança do choque fala para ela. A senhora dona, a senhora não pode ficar aqui, não. A Nádia, pega no meu braço e fala para a minha mulher. Seu marido não pode ficar aqui, não. Seu marido é feio, é gordo. Ele está com a barriga grande. Eu vou expulsar. Ele expulsa. Eu vou deixar a Marli lá dentro. Eu vou embora. Deixa eles me expulsar e deixa a Marli dentro do choque. Eu chego lá na porta do choque e falo assim. Marli! Sai desse trem aí. Foi o que ele fez. Marli, eu não posso te proteger. Eu não posso ser seu marido. Eu aqui e você aí. Sai dela, povo Deus! Vamos supor que seja casadinho de novo. Ele deixa ela lá? Você quer me conhecer, mô? Porque hoje eles chamam de mô. Mô! Sai, mô! Você quer me conhecer? Você nunca me conheceu de novo. Faz pouco tempo. Sai! Sai, meu amor! Sai! E ela saiu e veio encontrar com ele na luz do sétimo selo. Sai dela, povo do João. Sai dela, povo do Lula. Foi isso que ele falou. Sai dela, povo da Dilma. Foi isso que ele falou. Sai dela, povo do Papa. Não. Ele falou, sai dela. Sai dela, povo do Lula. Sai dela, povo do Lula. Sai dela, povo do povo do povo. Sai dela, povo do povo do povo do povo. Você está descobrindo a bem-aventurança. de não ser contado com eles. Deixa eu terminar o parágrafo. Escolha essa mesa. Belo Horizonte, os outros pensam, só porque eu tenho 70, eu estou morto. Eu prego três horas e meia lá, meu João. Não sinto nada. Só que quando eu acabo, eles me arrastam. Dá vômito. Sabe? Um dia desse eu não dormi, foi Deus. Porque passei a noite inteirinha. Sem dormir, fui ler. Eu não entendi aquilo. Falei, mas estou bem, estou sentindo nada. Mas depois eu entendi. Naquele dia, quando eu levantei, falei, Marli, deixa eu descansar um pouquinho, não dá. Não dá. Não, Vanderlei, vamos. Às vezes você toma um não sei o quê. A mulher fica incentivando a gente. Toma isso. Aí eu fui no banheiro, tomei um banho bem quente, de pelar mesmo. Pela porco, não diz o Goiânia. E fui. Fui sentindo, verti, tonteira. Quando eu passei a mão na vida, porque eu subi no pulpo, desapareceu tudo. Preguei três horas e meia. Senti nada no pulpo. Nada. Você está pensando que fazer esse impulso com essa barriga aqui, é fácil? E até dessa altura, assim, não é fácil. Mas eu não sinto nada, irmão. Vamos acabar de ler aqui. Porque tem mais uns dois parágrafos aqui, ó. Ele diz, Deus designou a sua palavra a cada era, e cada uma dessas eras tem que manifestar isso. Se não me manifestar, tem um povo que manifesta. Se eu não manifesto, tem um povo que manifesta. Porque ele não é biato. Ele casa. Ele veio buscar a noiva. Você lembra da historinha da prima pobre? Ele veio. Ele teve um propósito. Ele anunciou a vinda. É verdade. Todo mundo preparou as imprudentes, as filhas dos empacotadores e a prima pobre, sabia que ele viria. Olha o sétimo selo sendo aberto naquela ilustração. O sétimo selo, eles não ouviram nada. Era debaixo de um silêncio a declaração dele para ela. Ele veio casar. Sabe o que eu vim fazer aqui? Não. Igual um gatinho, que a noiva é desse jeito. Aquela feminilidade. Mulher, crente, não parece homem, não. Não veste calça de homem. Não corta, corta o cabelo de homem. Não fala grosso lá em casa como homem. Ela é feminil. Ela é feminil. Se o movimento feminista te influi, expulsa o capeta. Ela é feminil. Ela parece um gatinho quando ele fala. Sabia o que eu vim fazer aqui? Como ele também. É máscara. Não é sabia o que eu vim fazer aqui. Desculpe o trejeito aí, só para vocês entenderem. Sabia o que eu vim fazer aqui? Não. Não que não. Sabia muito bem. Até fazendo charme. Eu vim buscar uma esposa. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Ah, é? É. E sabia mais ainda que eu encontrei em você o que eu sempre esperei encontrar? Coraçãozinho dela deu extracístole. Sabe o que é extracístole? Bateu uma vez a mais. Tu que está aqui. Ele estava abrindo o sétimo selo para ele. Ele estava falando o motivo da vinda. Ele estava falando o motivo. Ele estava revelando as bodas. Eu gosto de falar sobre silêncio. Foi debaixo de um silêncio. Ninguém escutou. Se ele falou mais coisa para ela, é problema dele. A noiva é dele. Eu não tenho nada que enxerir. Se ele falou mais alguma coisa e motivou ela a obedecer a palavra, foi só ele e ela. É. 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 Eu gosto de falar sobre silêncio. Porque está escrito aqui, senhor. Para a grande prostituta, dê-lhe tempo para se arrepender e ela não se arrependeu. É verdade. Mas tem um episódio na Bíblia que o sétimo... Você sabia que o sétimo selo está em João... Lázaro? Não, Maria Madalena. João 8. É 8? 8. João 8. Tu ser a prostituta para ele apedrejar. E ela era culpada. Mas é que isso enquadra naquele passado que nós falamos agora mesmo. Aí trouxeram ela. O povo evocou a vida pregressa dela. Essa mulher estava adulterando. Estava. Estava. Essa mulher estava adulterando. Capeta não pode. Se você está na palavra, se você é a palavra, ele não pode falar, essa mulher é prostituta. Ele pode falar, era. Aí foi o azor que ele mordeu. Era. Ele falou, essa mulher estava... Pegamos ela em dia do teto, passado. Aí Jesus falou nada, porque era verdade. E falou umas coisas para ele lá. Daí a pouco Jesus, sem argumento humano, sem quebrar a lei, lançou mão do silêncio. Lançou mão do silêncio. Sabe o que ele fez? Dobrou uma perna, uma perna, pegou um pauzinho e começou a escrever. Todo mundo ficou calado. Ele estabeleceu um contato em silêncio com ela. Onde eu estava meditando, o Espírito falou que ele estava dando tempo para ela se arrepender. Porque se houvesse conversa e barulho, não arrepende. Tem que isolar. Ele estava dando tempo. E naquele silêncio, ele entrou em contato, diz o profeta, com a semente leita. Quando ele desdobrou a perna, que pôs, ela era outra mulher. Quando acaba a meia hora de silêncio, nós somos outra pessoa. Quando acaba a hora, nós não temos passado. Nós não temos. O sétimo selo foi revelado em silêncio. Quando a pessoa recebe a revelação do sétimo selo, não tem passado. Não tem passado. Se você morrer, se você pecar, eu te perdão. Se você cair, eu te levanto. Se você morrer, eu te ressuscito. Se você for para o inferno, eu vou lá e tiro você de lá. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Abraão foi para uma sessão do inferno. E como ele tinha feito um pacto incondicional com Deus, Deus foi lá, Jesus foi lá na ressurreição, foi lá e abriu a porta e disse, saia daí. E eles entraram no céu, abriu portas às vossas cabeças. Aleluia! Aleluia! Está batendo papo, estou cansando. Eu acho que não vou bater papo antes da hora. Diga a glória a Deus. Não fique em silêncio, não, aqui. A revelação do selo já passou. Agora é hora de dignatar, jogar a coroa para cima. Você quer que eu leia na brecha para você ver? Na igreja não tem negócio de silêncio, não. Silêncio está bom, não tem? Na sepultura. Essa igreja não é a sepultura. Na sepultura que a pessoa chega, vira para o outro e... Aleluia! Cuxichando. Era bom demais. Cuxichando. Ele era bom demais. Que pena. Aqui não é a sepultura, não. Aqui não tem negócio de que pena. Quando o cordeiro se apresentou, irmão Brancic, os dignatários do céu, querubins, anjos, serafins, arcanjos, os 24 anciãos, pegaram a coroa e fez... Iahu! Vá! Agora você viu a mesma coisa. E fica calado, não. Iahu! Iahu! Eu estou captando, hein? Eu estou captando, hein? Sabe o que você está censurando? Não é a só praia, porque você não tem vitória como ela. Aleluia! Aleluia! Meu relógio está sem bateria. Cadê o relógio? Onze e meia. E ele ordenou, preordenou homens para esta era, para cumprir esta palavra. E se cumpriu literalmente na vida de um cidadão americano, chamado William Mario Brana. Ele foi naquela igreja lá, que a página da Bíblia colou, que o padre católico veio, cumpriu aquela escritura. Depois ele pregou, né? Hoje tem-se cumprido esta escritura. E o irmão Brana foi o homem, o anjo, que fez cumprir toda a palavra da hora. Amém! Toda a palavra da hora. Amém! Para provar a vocês, disse ele, para provar a vocês que eu cumpro aquela escritura, eu vou virar minhas costas. Aquela menina lá está com uma febre de 39 graus. Amém! Aquela senhora lá chama Dona Maria. Amém! Essa é a escritura que se cumpre hoje e que só a noiva tem visão profética. Essa é a visão profética. Não é visão denominacional, não. De ver Noé, de ver perdição, de ver corrupção, de ver isso, de ver aquilo. Ele vê uma carne homem com Deus nele, cumprindo a palavra. Amém! Agora, a visão, sobe cá que eu mostrei as coisas que depois destas vão acontecer. Não, antes era um? Homem? Agora é um? Homem! Esta visão está se cumprindo agora em nós. Apocalipse 10, 8 a 11. Tem que cumprir, porque senão o grão de trigo cairia e morreria, ficaria ele? Ficaria ele, William Brana? Só. Ele foi, ele moveu o molho das primícias. Sabe um das funções do molho movido? O molho era o seguinte, plantava-se uma lavoura, plantava-se uma lavoura, e toda lavoura amadurece os cachos primeiro, não amadurece? Aqueles cachos eram colhidos. Fazia-se um molho, tem gente que chama molho, molho é de tomate, é de cebola, é mole, mole. Fazia-se um molho, molho é um feixe. Fazia, mandava o povo reunir, o povo reunia, ia lá o sacerdote, sacudia aqueles grãos em cima deles. O mover daquele molho, das primícias, garantia o resto da colheita. Quando o irmão Brana moveu a palavra como homem, ele garantiu que você seria a palavra também. Não é uma garantia gloriosa? Está registrado no cartório de Deus, que você seria o cumprimento de Lucas 17,30. É a garantia que você cumpre hoje a manifestação do filho do homem. Está pensando que o tumor da mulher do irmão Brana foi só para o William Brana? Que negócio é esse? Ô senhor, mas o que o William Brana tem mais do que nós? Mais fidelidade? Pode ser que sim. Mas a sua fidelidade foi uma garantia que nós recebêssemos. Porque nós somos trabalhadores. Não somos judeus da hora um décimo, mas somos trabalhadores e recebemos. Não é esse o meu assunto aqui, porque eu sei que aquilo que eu falei, você vai examinar. Se precisar, meu, meu, me pode dar um toque dessa noite, vou dar uma hora um décimo. Aí mostra escrito, que eu não mostrei. Então ele disse, toda vez que ele designou a sua palavra, ele designou um homem para ela. Quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para aquela era. Quando ele designou o tempo para o filho de Deus nascer, ele designou para isto. Cada era ele designou o seu homem pré-ordenado para isto. Bom, pastor, se cada era, ele diz, designa, ou designa, designa, não sei qual é a expressão. Não acabou a era? Acabou a era da intercessão. Mas inaugurou um novo tempo após as eras. A era da noiva, sabe qual é a era da noiva? A era do noivo chegar, era de compreensão de virgem Nécia. Porque as primas da menina prepararam todas. Porque o reino de Deus será semelhante a dez virgens. Dez, que saíram ao encontro do esposo. E dez era prudente e dez, Lucas. Você está entendendo? A loucura não deixa a pessoa ver. Desta era, claro. Então, todas elas criam que o noivo chegaria. Quando eu falar isso, você pensa em Mateus 25 e a ilustração do meu irmão Branco, tá bom? Todas elas eram noivas. Todas elas criam que o noivo chegaria, porque ele tinha mandado avisar, não foi? Foi ou não foi, gente? Responde, pelo amor de Deus. Não deixa eu ficar bravo, não. Porque velho bravo é outra coisa que aquele educado lá. Quando eu perguntar, eu creio que eu estou falando a cristãos e eles têm boca e raciocínio. Então, vamos lá. Todas elas eram virgens. Todas elas eram noivas. Todas elas conheciam o noivo. Todas elas saíram ao encontro. Todas elas ouviram o alarido. Até aqui. Todas elas ouviram. Pensa na ilustração. Todas ouviam o falso. Ele chegou, ele chegou, ele chegou. Agora, por isso eu li deliberadamente. Chegou. Chegou. Só que, ao ele apresentar-se a ela, como aquele rapaz, o que ele viu nelas não lhe agradou. Esse é o subsalente. Esse é o gosto do rei. Esther, apresente-se, mas tem que ser no gosto do rei. Não era a beleza, não. Era o gosto. Aliás, a beleza aliada ao gosto do rei. E ele tinha que levantar o cetro. Ao gosto do rei. Mardouqueu falou assim, que é um tipo do irmão Brana. Mardouqueu falou, não vai com essa veste, não. Por quê? Porque eu conheço, eu tenho intimidade com o rei. Você viu como é que o irmão Brana, que Deus falou lá na tempestade, você não quer andar comigo? É o companheirismo do mensageiro com o Deus eterno, que é transmitido para a noiva. Olha, ele não aceita ser desse jeito, não. Não aceita ser. Só que aquelas mulheres e Esther não tinham orientador. Elas criam em tudo, mas não recebiam orientador. Mas alguém deu caráter para aquela prima pobre. Caráter não é banana que madura no cacho e está boa de comer. Caráter é transmitido de pai para filho. Deus transmite o seu caráter para... Mombrana diz isso. Mombrana diz, quando um homem escolhe uma mulher, demonstra o seu caráter. O caráter é do noivo. Aí, quando elas todas se prepararam e estavam lá nos hinos e tal, de voz da verdade, não sei o que, e tal, e vai lá e vem cá, e não sei o que mais, o noivo se ausentou. Para onde ele foi? Foi para o sétimo selo. Foi para o selo, especialmente para o sétimo, que ela estava oculta na era da noiva. Era a era das noivas e a era da noiva. Era a dimensão das noivas e era a dimensão da noiva. Ele falou com a noiva imprudente ou falou com a noiva prudente? Não teve mensagem para imprudente, teve mensagem para prudente. Ele revelou algum segredo. Para qual? Para prudente. Qual que segredo é esse? Apocalipse 17. Segredo de Deus. Que o noivo revelaria. Porque quem revela os selos não é o William Mario Ombrando. Quem revela os selos é o Senhor Jesus Cristo. É o noivo. O irmão Brana diz como esperar e receber o noivo. É o Eliezer. Pelo amor de Deus. Como pode rejeitar esse tipo? Se o tipo não falha, então é deliberadamente. Então é voluntariamente. Porque quando Deus manda um homem, ele designa aquele homem para que ele use a linguagem de Deus. Agora não é a linguagem do povo. É a linguagem de Deus. A linguagem do povo é polida. A linguagem do povo é teológica. É litúrgica. É religiosa. João veio nesta época. Mas lá em Lucas capítulo 3 diz assim. E no ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e fulano Elisanes governador de Tetraga da Galiléia, falou em cinco políticos. Parece que não falha de memória. Falou da política depois disso. E sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes, veio a palavra de Deus a João no deserto. Passou por cima do sistema. Aí ele veio a palavra a João. Aí o certo alguém falou assim, ó. Um sincerão. Aquele vestido atrás de rigor foi lá, irmão João. Gente, Deus vai mandar o precursor do Messias. Porque o judeu sempre esperou o Messias. Prepara! Pôs aquele papel picado, aquele trem cortado, aquelas estrelas. E mandou tudo. Falou assim, ó, é o seguinte, eu vou convidar o fulano de tal, porque eu quero falar alguma palavra mais alta. Vocês, o tradutor fala para vocês o que significa. Aí quando o João se apresentou, a primeira coisa foi tampar o nariz. Tava uma fideentida de cor de camelo. Não tomava banho. A pasta dental dele era folha de goiaba. E sabe qual foi a linguagem dele que ele chegou? Eu sou a voz do que clama no deserto. Não é a voz do que clama nas igrejas, não. E agora chegou a hora de eu meter o machado na raiz de quem não é semente. Que linguagem é essa? E quem não é semente é raça, é fiote e cobra. A linguagem do homem que Deus passou por cima da religião e por cima da política. E foi lá nele. É porque a noiva só entende a linguagem de Deus. E ele era Elias. Ele era o anjo precursor. Quem rejeitou João, foi lançado no inferno. Quem rejeita o mensageiro desta era, foi lançado na escuridão. Vamos ficar em pé. Acabou a energia. Eu vou deixar vocês com ele só agora, numa intimidade, pelo menos 30 segundos. Amém? Eu ainda tinha algumas coisas aqui, como eu disse ontem. Como, por exemplo, o parágrafo 62, antes de você levantar a mão, eu preciso só completar com isso aqui. Quer ver? 62 no final. Mas quando você vê que estas coisas começam a acontecer, erga sua cabeça, apronte-se. Algo poderia acontecer a qualquer hora. Cristo vir por sua igreja. Essa é a subida. Esse é o rato propriamente. Agora, eles não creem nisto. Ele será quem, hein? Porque é um... Aí tem reticência, reticência. Eles estão supostos a crer. Mas eles não compreendem que são eles mesmos que estão cumprindo a escritura, que voluntariamente ignoram isso. As pessoas realmente não compreendem que estão fazendo as coisas e dizendo estas coisas, e elas estão cumprindo as escrituras. Mas, para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação. Quando você leu isso aqui, você pensou, mas como assim? Olhe para a ilustração da prima pobre. Mas, para a igreja, o arrebatamento é uma revelação. O que é revelação? É você ficar sabendo uma coisa, se dá repir no corpo. Ficar sabendo uma coisa, sobriamente, que você não sabia. E foi aberto. Ele saiu das primas imprudentes, foi a ela e disse assim, Sabe o que eu vim fazer aqui? Buscar uma esposa. Sabe que você preenche tudo isso? Então, a, 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 o que é que eu vou fazer? A mesma voz. Apronte-se. 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 Virei, voltarei para você. E o momento daquele, ela escutou, top, 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 top. Ele veio. E as outras ficaram fechadas. Num ambiente, numa atmosfera. E ela foi embora. Essa é a abertura da palavra. Agora você pode orar. Orem, solte sua voz, porque ele gosta. Solte sua voz, porque ele gosta. Faça uma declaração de amor para ele. Faça uma declaração de amor para ele. Não cochicha com ele, não, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai Celestial. Nós estamos felizes nesta manhã, Senhor. E ouvir estas verdades, Senhor Deus. Pai, nós estamos aprontando para esta saída daqui, Senhor. Como isso alegra, Senhor Deus. Como isso alegra nossos corações e ouvir estas mensagens nesta manhã. Tão especial, Senhor Deus. Deus bendito. Nós aprendemos nesta manhã que o Senhor ama a sua esposa. O Senhor ama essa noiva. O Senhor ama cada um de nós que está aqui presente, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Pai, chegamos ao ponto que tinha que nos chegar, Senhor Deus. Chegamos àquele ponto. Como disse o irmão Brando, não é questão que nós vamos chegar. Nós já chegamos. Glória a Deus. Nós já chegamos. Glória a Deus. Você chegou àquele ponto que você teria que chegar. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. E chegarmos aonde nós teríamos que chegar. Chegamos, Senhor. Aleluia. Aquele monte palpável, Senhor. Nós podemos palpar a nossa salvação, nosso rabo, Senhor. Nós podemos palpar o monte ou pôr no sol, Senhor. A sua chegada. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Oh, aleluia. Muito obrigado por esta abertura que nós tivemos nesta manhã, Senhor. Selando. A palavra abre e sela nossa alma. Sela o nosso ser dentro dela. Muito obrigado, Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.